A chave A mochila A mochila O pente O pente A mala de mão Mala de mão A mala de mão O garfo Garfo O garfo A carteira 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 A carteira Carteira A colher Succará Colher Succará A colher Succará A cateira Ejá Ejá Eja Ejá Ejá A faca. Cai. A bolsa. Cigar. Bolsa. Cigar. A bolsa. Cigar. O cadeado. Cigar. 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 O cadeado. Cigar. A lanterna. A lanterna. Lanterna. A lanterna. A lanterna. A lanterna. A lanterna. Os óculos Angem Óculos Angem Os óculos Angem O pincel Brush doku Pincel Brush doku O pincel Brush doku Aganega Mug Aganega Aganega Mog Amadeira Namu Madeira Namu Amadeira Namu O farol Dângde Dângde Ferdoy Dângde Dângde O ferdoy Dângde Dângde A lata. A machete. 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 A latinha. Chen. Latinha. Chen. A latinha. Chen. A latinha. Men. 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 Obrigado.